É, mano, teve novidade aí, Gustavo Mosquito, ou Gustavo Silva, como ele gosta de ser chamado, né, que ele já frisou bem isso, que ele não gosta do apelido Mosquito, mas o Gustavo Mosquito está de volta ao Corinthians aí, o Corinthians, o Thiago Nunes ontem depois da derrota ali pro Atlético Mineiro, uma amarga derrota, né, o Corinthians abriu 2x0, acabou levando a virada em 16 minutos, o Thiago Nunes se reúne com a diretoria e falou, ó, é o seguinte, não tá dando, tá ligado, ontem foi nítido, acho, e acho até que ele colocou os garotos, a gente vai falar disso, justamente pra dar um recado aí pra diretoria, pra falar, ó... Eu já vou colocar as imagens aqui desses garotos, que são garotos guerreiros que jogaram ontem a entrada no segundo tempo, Corinthians tomando um pau do Atlético Mineiro, uma atuação vergonhosa do Corinthians no segundo tempo, e sobrou pros moleques entrarem lá, e se não resolveram o BO, pelo menos vestiram o manto, como outros jogadores do Corinthians mal estão fazendo. Pode continuar aí, Vitão, desculpa, não resistir. Tá certo, tem que dar uma moral pra molecada da base também, que esses dois aí tem um futuro muito promissor pela frente. Mas, enfim, o Gustavo Mosquito tá voltando, o Thiago Nunes se reúne com a diretoria, né, eu já tava até imaginando que algum jogador emprestado poderia acabar voltando, mas na minha cabeça, ou seria o Marquinhos que tá no esporte, ou o Mattson do Fortaleza, não tinha pensado no Gustavo Mosquito, e ele volta ao Corinthians aí, nos próximos dias deve marcar presença no CT Joaquim Grava, imagino que na segunda-feira, né, imagino que vai ser tão rápido assim, mas isso é axômetro, não é informação, mas a informação é que o Gustavo Mosquito vai voltar aí, vai ser a quinta peça de profundidade, de velocidade no ataque do Corinthians, pra ocupar esse setor aí tão carente, né, e agora aí a torcida é que decide, né, se vai ser a solução ou não, porque o Corinthians agora vai ter Gustavo Mosquito, Janderson, Everaldo e Léo Nathel ali no ataque, além do Gabriel Pereira, né, então... Meu Deus. É, meu Deus, uma posição bem carente, isso tá ficando nítido, a cada jogo que passa o Corinthians mostra que sente falta de um atacante de velocidade, e quem sabe o Gustavo Mosquito não pode ser esse jogador. Eu vi os jogos do Paraná na Série B, realmente ele não tá tão mal assim, viu, cara, tanto que na estreia do Paraná, ele fez um golaço, ele fez um bonito gol, foi um dos melhores em campo aí, e quem sabe, cara, quem sabe pode ser esse jogador aí pro lado esquerdo ou pro lado direito, né, porque ontem a gente viu o Ramiro jogando pelo lado esquerdo, então quem sabe. E aí E aí E aí